A Sky M2 Brasil, dia 9 do 11 de 2021, olha a bichona aí ó, picape estrada, ponto 4, essa é a top hein, carrinho que fazia aqui seus 8,5, 9 do meu amigo aqui, Valmar, carro de trabalho né, é isso, fizemos quanto agora no teste na bomba, 11, já apaguei aqui, faz a conta aí, mostra aí pra nós ver aí, que ano que ela é? 11.63, rodou 25.6, voltou na bomba, velocidade média não foi? Aí fez isso aí ó, 11.6, tá feliz com o resultado? É, feliz sim, vamos lá. Bom né, o resultado deu bom né? Bom demais, você acompanhou outro teste aqui hoje de outros carros também né? Acompanhei da Tuxo né? Da Tuxo, as duas Tuxo né? Duas Tuxo é daqui fazendo 8,5, 9 sossegado, gente, Deus abençoe vocês, vamos lá, obrigado, valeu. KM2 para o Brasil, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, bora, bora. O jeito que a gasolina tá caro, meu amigo, você que tem que economizar né? Tem que buscar uma solução, uma alternativa, mexeu no motor? Não. Perdeu a potência? Não. Até ganhou né? É. Gente, Deus abençoe vocês, é KM2 Brasil, o teste foi feito com ar ligado? Foi, com ar ligado. O teste foi feito com ar condicionado ligado, já ia me esquecendo desse detalhe. Vai na paz meu querido, Deus abençoe, gente, KM2 para o Brasil, é isso aí ó, compartilha esse vídeo. Sei que tem um amigo aí que tem uma picapinha estrada dessa aí, 1.4, 1.8, 1.6, vem pra cá, vem economizar. KM2 para o Brasil, Deus abençoe.